Aconteceu hoje no Dombássio que caíram várias cidades, o Caio. O Russo acelerou a ofensiva. Não sei como é que vai ficar, mas é uma realidade. A gente vem falando... Eu dei uma entrevista no Monark, a primeira, eu dei duas. Na primeira entrevista, uns dois, três meses atrás, eu avisei. O exército ucraniano foi estraçalhado. Eles reconstruíram o exército ucraniano várias vezes, mas não adianta nada.